E o 15 de Piracicaba conquistou o bicampeonato da Copa Paulista. O Nhoquim foi soberano diante do Marília. Depois de ganhar o primeiro jogo da decisão, a equipe voltou a vencer e mais uma vez de virada. Não é só proteção do sol não, é um símbolo do torcedor. Porque a gente é caipira, né? Então a gente tem que trazer o chapéu, tem que trazer tudo, tudo que representa a gente. Outra marca registrada do 15 é a sofrência. E a gente não tá falando de música, é das dificuldades dos jogos. É um empate aqui 1x1, pra dar alguma emoção que a gente começa perdendo, porque é o 15. Então depois empate pra gente levar essa pra ir embora. Mas quem viajou quase 400 quilômetros acreditava, né? Vai dar vitória, vai ser 2x0, quinzão. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. A gente veio numa expectativa de levar uma taça pra Piracicaba, né? Mais de 800 torcedores vieram pra Marília, só que nem todos chegaram antes do jogo e perderam muita coisa. Precisando ganhar por dois gols de diferença, o time da casa teve contra-ataque perigosíssimo com dois minutos. Madalena mandou na rede por fora. O 15 ganhou tempo, valorizou a vantagem e saiu atrás de novo. Denis Leite cobrou falta. O desvio deixou Heitor Roca livre pra fazer. 1x0. O time de Piracicaba já tá acostumado com esse cenário, não se abateu e foi buscar o resultado. Mica comeu lateral, também teve desvio e Vinícius ficou com a sobra pra soltar a perna e deixar tudo igual. 1x1. Já poderia ter saído o segundo nesse presente do Mack. Matheus Martins mandou no canto, Passarelli defendeu. E no chute do Maicon Aquino, houve toque no braço do Kleider. O árbitro Thiago Scarascati foi chamado pra ver o VAR. Deu o pênalti. Vitor Braga bateu bem demais no alto e colocou o Inhoquim na frente. 2x1. Esse pessoal aqui, ó, só chegou no finalzinho do primeiro tempo. Não viram nada de tudo isso que a gente mostrou. Mas eles trouxeram o batuque pra dar ritmo à torcida aqui em Ziz. E ainda conseguiram acompanhar um bom segundo tempo. Bosco chutou forte. Wellington espalmou e Orlando Júnior pegou mal. Só que o Mack teve outra chance. Foi de pênalti. A bola bateu no braço do Otávio Gutt. Ariel Palacios cobrou no cantinho e empatou. 2x2. Só que o Inhoquim queria comemorar com vitória. Não baixou o ritmo. Fez o terceiro. Felipe Benedetti sacramentou o resultado. 3x2. Valorizando ainda mais a festa alvinegra. Assim que terminou a partida, os jogadores foram comemorar com a torcida antes de receber o troféu. Essa volta olímpica acaba com seis anos de frustração do torcedor do 15 de Piracicaba. De 2017 para cá, foram várias eliminações em momentos decisivos. Na Série A2 e na própria Copa Paulista. Hoje não. Hoje tem festa. E o Inhoquim também está de volta no cenário nacional. Deus abençoou demais a gente. A gente trabalhou muito para estar aqui. Passamos por muita coisa. Por muitas provações. E eu também, também sei do que eu passei para estar aqui. Fico muito feliz com as provações que foram. Sensação incrível. Maravilhosa por tudo que a gente passou. Então acho que não poderia ser diferente, né? Fomos coroados pelo merecimento que a gente fez pelo trabalho. Então está aqui. Mais que merecido. Agora o 15 de Piracicaba começa a pensar na temporada 2023. Vai disputar a Série A2 do Paulista e depois tem a Série D do Brasileiro pela frente. O 15 volta a jogar uma divisão nacional depois de seis anos. E a Série D do Brasileiro pela frente.